Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sozinha. Eu sou a Sozinha. Hoje vou mostrar como fazer esta máscara de tecido de dupla face. Tanto pode usar por este lado, como por este. Tem fitas para quem não pode usar elástico, como por exemplo as pessoas que têm aparelhos auditivos ou os que não conseguem tolerar os elásticos. Esta é a máscara ideal e é muito fácil de fazer. Como podem ver. Se gostar, carregue em gosto. Se não está inscrito, convive a inscrever e ativar o sininho para receber as notificações e partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de dois tecidos, de preferência 100% algodão. Escolhi dois diferentes e a medida deste tecido é 18 por 20 de altura. Este também 18 por 20 de altura. Fita de viés. A largura é de 2 cm e tem 1 metro cada uma. Alfinetes, tesoura, ferro de engomar e máquina de costura. Da parte de cima, que tem 18 cm, direito com direito. Cozer a parte de cima e a parte de baixo, rematando o início e fim. Já cozi as duas. Virar para o lado direito. Vou passar a ferro. A parte que está aberta vai ficar para cima e a outra para baixo. Vou fazer 3 preguinhas e a altura vai ter que dar 10 cm. Dobrar a meio e vincar com a unha, só os cantos, para saber onde é o meio. A marcação do meio, vou agarrar, fazendo assim uma dobrinha. Vou puxá-la para cima. Vou afinatar. Agora vou fazer uma em cima e outra em baixo. Portanto, vejo mais ou menos a medida. Alfinetar. A parte de baixo vou fazer também uma dobrinha e puxá-la para cima. E alfinetar. Depois das pregas, vou medir, ver se tem 10 cm. Tem 10 cm. No meio, 10 cm dos latos. E aqui também. Como está certinho, vou passar a ferro. Vou afinatar novamente. Com a máquina de costura, vou cozer deste lado as preguinhas e deste lado, rematando o início e fim. Vou cozer as preguinhas. Agora vou cozer a parte de cima que está aberta. E a parte de baixo, vou fazer uma costurinha reta. Em cima e em baixo, rematando o início e fim. Já cozi. Vou dobrar a meio. Eu vou fazer aqui um pequenino pique. Aqui em cima. E também em baixo. Fita de viés. 1 m cada uma. Vou dobrar a meio. Vim cá com a unha para saber onde é o meio da fita. A marcação do viés. Com este pique, vou juntar. Dobrar. Alfinetar. Dobrar e alfinetar. Vou cortar aqui um cantinho. e aqui outro. Dobro a meio. E novamente a meio. Iniciar aqui a costura. Amatando. Vou cozendo e vou dobrando. Dobrando. Chegando aqui também cozo. Continuo. Sempre dobrando a fita. E quando chegar aqui. E quando chegar aqui, faço a mesma coisa. Corto aqui um cantinho. Dobro. Um meio centímetro. E dobro novamente. Finalizo aqui também rematando. Eu vou cozer. O início. Rematei. Aqui. Fiz aqui um pequeno remate. Aqui também. E continuei. E finalizei. Agora eu vou fazer exatamente igual à parte de baixo. Pique com a marcação. Vou alfinetar. E aí E aí E aí E aí E aí Está finalizada. Fica assim a máscara. Portanto, podem usar deste lado como deste. É só virar porque as pregas têm que ficar para baixo. Espero que tenham gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gosto e partir com os amigos que ajudam a crescer o canal. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos.